Bernardo avança com a bola, CR7, GOOOOOOOL, DE VOLHEIO, LINDO CHUTE, MANDA PRO FUNDO DO GOOOOOOOL, GOLAÇO, ALÁ CAIO RIBEIRO, EU MELEMBRO CAIOBA BOMS TEMPOS, EU GOSTAVA DE FAZER GOL DE VOLHEIO, MAS NADA SE COMPARA AO ÍDOLO BEBETO, E a italiana, vamos juntos, a expectativa é a melhor possível para o jogo, Caio Ribeiro, para fazer, para passar a frente, GOOOOOOOL, aberto o placar do clássico, festa da galera na arquibancada, olha no replay ele bagunçou a marcação adversária, e o Cristiano Ronaldo tomou a decisão certa no lance, ele viu que dava para... João Félix, GOOOOOOOL, de quem dominava o jogo e enfim abre o placar, o gol tava amadurecendo, tava na cara que ia sair, e acabou saindo nessa bela jogada. A defesa não chega, ele resolve sozinho o que é o talento individual, Caio Ribeiro. Exatamente, talento e personalidade, que golaço. Cristiano Ronaldo com a bola, a chance, GOOOOOOOL! 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 Adivinha? O segundo está olhando firme para o hat-trick, será? GOOOOOOOL! 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 Olha aí o replay, Vilani, o gol sai depois dessa enfiada de bola na medida, e o Cristiano Ronaldo fez a leitura correta da jogada, arriscou direto dali mesmo e acertou uma bela finalização. GOOOOOOOL! 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 Gol de quem domina o jogo, Caio! Perfeito, o gol já estava maduro e a equipe merecia inaugurar o placar. Olha aí o replay, Vilani! O gol sai depois dessa enfiada de bola na medida, e o Cristiano Ronaldo fez a leitura correta da jogada. Arriscou direto dali mesmo e acertou uma bela finalização. Fernandes, CR7, para mandar para o gol, 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 gol para deixar a partida mais tranquila, a vantagem aumenta. Olha no replay, ele bagunçou a marcação adversária e o Cristiano Ronaldo tomou a decisão certa no lance, ele viu que dava para mandar no gol dali, arriscou e foi muito feliz. E vem ataque, atenção, atenção para fazer desembatar, gol, 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 gol. Todo mundo sabe que o Cristiano Ronaldo é perigoso no joguinho. Pera o goleiro e tá aí o resultado. Caixa. Passaram o sabonete no menino. Liso, lindo gol. No lecote robescante, gol de puro talento. Boa enfiada de bola. Chegou pra fazer. Para na zaga. De novo, o terceiro no jogo. Olha aí o gol de novo. A bola foi levantada pra área, a defesa bobeou e o CR7, como de costume, não perdoou de cabeça. Posicionamento e tempo de bola perfeitos. Belo gol. Borata. Olha que bola enfiada. Gol. Adivinha. O segundo tá olhando firme pro Patrick. Será? De dentro da área não precisa de força, é só jeito, Vilani. Essa bola colocada ali no canto esquerdo, mostra exatamente isso. E aí O segundo tá olhando firme pro pessoal doavic. Olha aí o JOuve. Se você tem um momento que se vai ficar Nicanos, teцию Shark. Obrigado.